Música Na Expo Agro Cotricampo, a feira que se realiza em Campo Novo, no noroeste gaúcho, as abelhas nativas sem ferrão sobrevoam tranquilamente o espaço da meliponicultura da Emater para lembrar que o mel faz bem à saúde e que a polinização das plantas depende das abelhas. Música Esta é a abelha jataí, é uma das 240 espécies de abelha nativa sem ferrão catalogadas no Brasil. Já pensou ter um enxame da jataí produzindo mel na sua casa, na cidade ou no campo? Essa é a proposta que a Emater Ascar traz para o espaço da meliponicultura aqui na Expo Agro Cotricampo que se realiza em Campo Novo. Antônio Altíssimo, engenheiro da Emater, como é possível ter um enxame desses em casa? É muito fácil, Cleosa. Você pode fazer aquisição do enxame dos criadores, pode capturar na natureza através de risco de captura e também pode fazer divisão de enxames. Você, inclusive, mora na cidade e tem enxames na sua casa, é isso? Eu tenho enxame na minha casa, na cidade e muitas outras pessoas também na área urbana têm enxames. Até porque na área urbana nós temos uma diversidade de flores muito grande e que beneficia enormemente as abelhas. Hoje nós temos a diversidade de flores benéficas das abelhas mais na área urbana que no rural, que acaba, então, beneficiando muito fortemente essas abelhas. É importante a gente destacar que essas abelhas nativas sem ferrão, elas têm o ferrão atrofiado, é isso? Elas são inofensivas para as crianças? Elas não picam? Elas não picam, são inofensivas, inclusive nós temos alguns projetos em escolas para que as crianças tomem conhecimento dessas espécies nativas do Rio Grande do Sul, que são 24 espécies agora, e têm dado um ótimo trabalho. As crianças aprendem a lidar com elas, aprendem a conhecer e a cuidar delas também. Além de fazer bem para a saúde por causa do mel, elas também podem fazer bem para o bolso do produtor? Há pesquisas que mostram que aumenta a produtividade, por exemplo, na lavoura de soja com abelha? Faz bem para a saúde com um produto interessante que é o mel e outros produtos, e na produtividade das lavouras, ela amplia a produção só para o trabalho e polinização que elas promovem na reprodução das plantas. A cultura da soja, que é a mais forte na região, ela não precisa dos insetos para promover a polinização, mas se tiver os insetos ou abelha polinizando, ela pode aumentar em 15% a sua produtividade. E isso é um ganho que o produtor tem sem fazer nada, apenas cuidando para que as abelhas não morram. A Expo Agro Cotricampo se rende à majestade da alfafa, a rainha das forrageiras. Com alto teor de proteína e facilmente digerida pelos animais, a leguminosa ganha destaque no espaço da bovinocultura de leite, que a Emater coordena na 4ª Expo Agro Cotricampo, em Campo Novo. A rainha das forrageiras tem um lugar de destaque aqui no espaço da bovinocultura de leite, da Emater, na Expo Agro Cotricampo, a feira que se realiza em Campo Novo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Engenheiro agrônomo João Schomer, por que ela é a rainha das forrageiras? Bom, a alfafa é de muito tempo conhecida como rainha das forrageiras, principalmente em termos de constituição, a composição nutricional dela. Ela é muito rica em proteína, em energia, em minerais, em todos os nutrientes que o animal precisa, principalmente a vaca leiteira, que seria um potencial muito grande de a gente estar utilizando ela para a alimentação da vaca leiteira. Outra questão também muito interessante é a resistência dela à seca. Ela tem uma boa resistência à seca, embora ela responda muito bem também à irrigação, que hoje é uma tecnologia bastante utilizada também, a Emater tem trabalhado com isso também. E uma outra questão, a longevidade dela, é uma cultura que se ela for trabalhada, manejada bem, ela pode durar até 10 anos, mas hoje se pensa comercialmente, em termos de 4, 5, 6 anos, trabalhando ela com um bom manejo de adubação e controle de invasoras. Então, a rainha das forrageiras, em função da composição, em função da longevidade, e em função também de ela estar produzindo o ano inteiro. É uma cultura que ela produz inverno e verão sempre. Aqui no noroeste do estado, onde acontece a espalha de campo, é comum a alfafa para alimentar o gás de leite ou não? Não, ela ainda é, em termos de utilização para o gás de leite, ainda é muito pouco. É em função de, nós consideramos até que é em função da quantidade que é produzida na região. Hoje está se produzindo, mas está indo tudo praticamente para a alimentação de cavalos, e a vaca de leite ainda, coitada, não consegue acessar, não consegue ter muito acesso à alimentação com alfafa. Então, ela poderia ser utilizada verde, poderia ser utilizada como feno, e ela se equivale praticamente a uma ração. Então, nós apostamos nela, ou estamos trazendo ela em evidência aqui nas forrageiras, aqui na nossa unidade de leite, da Emater, em função da composição nutricional dela, ela não é muito caro o processo de produção, e ela poderia tranquilamente entrar como um substituto, ou como um bom complemento, em vez de uma ração. Com uma grande vantagem, que ela tem muito mais fibra do que a ração, evitando os problemas que se tem hoje com o uso de altas quantidades de ração, como a acidose, como ter que estar usando tamponantes e uma série de outras coisas. Duas variedades de arroz sequeiro, branco e preto, estiveram à mostra no espaço da horticultura, que a Emater coordenou durante a 4ª Expo Agro Cotricampo. Arroz, um grão que faz parte da base da alimentação das famílias, está presente aqui na Expo Agro Cotricampo, em Campo Novo. Engenheiro agrônomo da Emater, Gilberto Botolini, é a primeira vez que o arroz vem para cá, por quê? Sim, é o primeiro ano que nós temos o arroz aqui no espaço da horta. Nós resgatamos uma cultura que era muito cultivada pelas nossas famílias e que supria o alimento praticamente todo ano da nossa família. Com o tempo, os agricultores, as famílias, deixaram de produzir isso e ainda lembram daquele sabor gostoso do arroz que tinha. Então, nós estamos trazendo novamente, demonstrando que é possível sim cultivar arroz de sequeiro na nossa região. Você é do meio rural e na tua família, quando você era pequeno, plantava arroz também? O meu pai sempre tinha a tradição de nós cultivar uma pequena área de arroz, que após colhido, praticamente supria como alimento, como arroz para toda a família durante todo o ano. Quais são as variedades que estão expostas aqui na Esparrago Outro Campo? Aqui nós trouxemos duas variedades. Um arroz de sequeiro de coloração branca, que é mais natural, ele foi resgatado dos produtores. Ele tem nome variado, porque o produtor acaba esquecendo, nós estamos tentando identificar. E uma semente de arroz preto, que está entrando muito na culinária, está sendo procurado mais pelas famílias ou para aquelas pessoas do meio urbano que gostariam de uma boa nutrição com o arroz. E essa variedade de arroz preto, vocês obtiveram onde? Nós conseguimos uma parceria com o Instituto Federal Farrupilha, aqui do campus de Santo Augusto. Qual é a época de plantio? O arroz é uma cultura de verão, precisa ser cultivado em nossa região, principalmente no final de setembro e início de novembro. Para quê? Para nós evitar a entrada, o período de floração no tempo mais frio, porque agora em diante, fevereiro, março, pode dar algumas noites frias. Então, antecipadamente, antes da cultura do soja, é o período de implantação do arroz. Arroz de sequeiro é adequado para a região noroeste do estado? Sim, nós temos variedades adaptadas que podem ser cultivadas aqui. O que nós temos que ver é que muitas vezes a nossa região tem pequenos períodos que falta chuva. E esse arroz, faltando chuva, como as demais culturas, pode sofrer um pouco, então, baixa de potencial produtivo. Quilo vivo do boi para abate, R$ 5,17, aumento de 0,39%. Quilo vivo da vaca para abate, R$ 4,46, aumento de 0,68%. Quilo vivo do cordeiro para abate, R$ 6,31, com aumento de 0,32%. Suíno tipo carne, R$ 3,11, aumento de 0,97%. E o quilo do búfalo foi negociado a R$ 4,43, com aumento de 0,23%. E o litro do leite foi comercializado a R$ 1,13, sem variação. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, uma nova opção de sorgo para pastagem. Nós já voltamos! Música Música Música